O prazo para enviar as declarações do Imposto de Renda começa em 15 de março e vai até 31 de maio. E neste ano terão prioridade na restituição os contribuintes que fizerem a declaração pré-preenchida e os que optarem por receber via PIX. A Receita Federal estima que deve receber até 39,5 milhões de declarações. E este ano uma novidade, o programa para fazer a declaração pré-preenchida que proporciona menos erros poderá ser baixado desde o início do prazo, em 15 de março. E o contribuinte que escolher o modelo completo da declaração pode doar até 6% do imposto devido ou da restituição a projetos sociais. Em 2023, deve declarar quem recebeu rendimentos tributáveis em 2022 acima de R$ 28.559. Quem recebeu rendimento isento, não tributável ou tributado exclusivamente na fonte, no valor acima de R$ 40.000. Também quem teve ganho de capital na venda de bens ou direitos sujeitos a pagamento do imposto. Quem realizou operações em bolsas de valores acima de R$ 40.000. Antes, qualquer contribuinte que tivesse realizado operações na bolsa era obrigado a declarar. Também deve declarar quem teve bens ou direitos acima de R$ 300.000 no ano passado e recebeu mais de R$ 142.798,50 por atividade rural. A restituição do imposto de renda será paga em cinco lotes. O primeiro em 31 de maio e o último em 29 de setembro. E uma outra novidade, neste ano, o contribuinte que utilizar a declaração pré-preenchida e ou optar por receber a restituição por PIX, terá prioridade nos lotes de pagamento. A gente conseguiu dar um passo muito positivo no sentido de melhorar o preenchimento, o cumprimento da obrigação acessória do cidadão, como também aumentar a transparência em todo o processo da entrega da declaração.